Você já parou para imaginar como é que vai estar sua vida financeira e profissional daqui cinco anos? Daqui cinco meses? As coisas estão acontecendo muito rápido, a internet mudou totalmente a logística de produtos, as negociações e comercializações de tanto de infoprodutos como produtos físicos. A pergunta é, o que é que você está fazendo para essa mudança? Você tem que entender que qualquer pessoa, não importa a profissão, não importa o estado financeiro, não importa as condições de tempo e liberdade que ela tem, todos podem conseguir. No meu curso eu vou ensinar desde o básico, desde o zero, para que você consiga montar o seu próprio negócio, para que você consiga utilizar essa ferramenta, que é a tendência de futuro, para que você consiga ser bem remunerado e que você construa uma organização, você construa o seu próprio negócio de forma sustentável, sólida e crescente. Eu estou aqui para te ajudar exatamente com isso. Com o meu curso eu vou te ensinar tudo o que você precisa aprender da internet, desde o zero, mesmo que você não tenha conhecimento nenhum sobre o mundo digital, sobre tecnologia, do que você tem nas redes sociais hoje em dia, e você vai poder começar a gerar suas primeiras vendas e você, além disso, vai criar uma organização de afiliados pelo mundo inteiro. A boa notícia é, você pode, qualquer um pode, todos têm condições e a gente está aqui para te ajudar, exatamente nisso, para que você tenha um futuro incrível, para que as coisas, que as transformações que estão acontecendo, não te deixem para trás, e sim atualizadas em tudo que vem acontecendo. Não importa qual o seu ramo de atuação hoje, você consegue fazer em paralelo ao que você já faz, para que você aumente a sua renda hoje, e que isso se transforme tão rentável, que um dia você possa não trabalhar mais para os outros, ou não ter que ficar vendendo, e você construir um algo que não dependa mais de você, para que essa renda seja gerada. No meu curso eu vou ensinar sobre o que é a renda renda passiva, o que é a renda ativa, o que é algo que gera renda sem depender de você. Claro que é uma construção, mas é um futuro brilhante que você pode ter em parceria conosco. E você não vai estar sozinho, a gente vai dar acompanhamento, a gente vai dar suporte, a gente tem uma equipe para poder te dar todo esse suporte que você precisa. Então o convite que a gente tem para você é o seguinte, construa um futuro incrível, seja muito bem-vindo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho